Música Aqui tá cheio, gente Mas eu tenho que tirar samba Vendido remédio Tem medo de agulha Ai, olha o meu bracinho Gente, eu sou uma cagona Só uma cagona total O sangue não saía Toda vez eu falo a mesma coisa A mulher já demorou pra... Não, não, não chama A veia, ela demorou pra achar E quando achou, o sangue não saía Ai, eu preciso chegar em casa pra contar com todo mundo Nossa, gente, o mundo tem muita gente boa, sério Olha que lindo esse lugar Eu não aguento mais filmar os lugares Que da última vez que eu filmei Tive que apagar um monte de gente Deu muito trabalho Olha, olha pra mim, Manoela Manoela não gosta de ser gravada Olha Que neném pomposo Por favor Ai, tinha que ser o meu pra falhar Falhou, gente Esqueceram de mim, literalmente Gente do céu, tá acabando o negócio Essa minha vez o negócio acabou Fala que a vida me dá rasteiras Você não tem noção Ela dá rasteira, golpe na cabeça, tudo Nossa Eu não sou obrigada Vem na nossa vez O que você tem a declarar sobre isso? Nada Ai, as pessoas estão aparecendo Eu não vou conseguir Vamos tentar de novo Ah, minha filha Agora ferveu o negócio Eu gosto assim Não ia funcionar Na força do ódio Foi Ah Ele tomou sol Ai, que lindo que ficou Cheirinho gostoso, né? Tá saindo fumacinha Vamos provar Olha Ai, gente Olha Tô com medo de pegar e cair Tô tão tristinha Eu tô tão tristinha Só isso aqui pra me fazer feliz E a USP também A USP me faria bem feliz Eu não consigo Eu não sou blogueira Eu não consigo gravar e o negócio comer Peraí Que não deu certo Posso comer, gente Finalmente esse aqui Olha que lindo a xicrinha dele Ai, muita coordenação motora Lembrando que eu sou canhota Eu não vou comer isso junta, não Tá doida? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Joga mais Ai, para um pouquinho pra economizar Vamos apreciar essa perfeição de Deus Amém, amém, amém Ai, que loucura Levando vários lambachúrias Entendeu? Ah, no meio Antes veio a Beatriz de manhã A Dani No período da tarde A Tainá Agora no outro dia Minha mãe O lambachúrias Não tem fim Isso Ai meu Deus Tem que encaixar direitinho Ai, que legal Ai, abaixa a alavanca Ai, que legal Ai, eu ganhei saudadinho Ai, eu amei Ai, que lindo Bom dia, galera Bom dia Bom dia Esqueci Nossa, ia levar um negócio aqui Eu tenho dermatologista Sabia? E vocês viram que eu comi, né? Agora há pouco Mentira Eu comi ontem Ah, mano, você fez o aplicativo Desculpa Mas mexe em tudo Eu já vi que meus exames Deu tudo alterado já Ai, que vontade de chorar É um vídeo que minha médica Nunca vai poder ver Essa sou eu Indo pra consulta Sabendo que eu tô lascada Minha filha Lascadinha Gente, eu cheguei Eu esqueci de gravar Olha, eu ganhei vários Ui Creminhos Hum Para testar Porque a minha pele está extremamente seca Tipo assim Tá tudo machuca Ó E o treininho O creminho Ui Você caiu E o creminho de outra cor De outra cor De outra cor Que bosta Que outra cor Outra marca Para ver se funcionava Seca, tá toda rachada Entendeu? Tá assim com essas espinhas Que não resolveram nada Ah A notícia boa Eu cheguei lá Eu vi tudo na internet O Google me enganou Porque Tava dando Que tava tudo alterado E ela não falou nada Ela só falou Presta atenção mês que vem, hein, garota Toma cuidado Se controla Aí Já levei até uma bachura da médica Agora pensando, né? Mas se controla mesmo, garota Eu vou tomar um remédio Mais um mês De água de berinjela Eu tenho certeza que ela que segurou tudo Porque Eu não fiz uma dieta Eu não fiz nada Eu comi tudo Eu comi tudo Eu tava preparada Até pra falar assim Deus, eu pequei Porque eu tava preparada pra falar assim Minha filha Ai, meu braço cansou Eu pensei na hora Que eu ia chegar Ela ia olhar meus exames assim E falar Minha filha Corre, vamos pro hospital Você tá morrendo Mas não Não, ela falou que tava tudo bem E a minha resposta Se ela perguntasse O que que eu comia Eu ia falar Ai, sábado foi marchar da minha prima Eu comi quatro brigadeiros Ai, Deus ia me fuminar na hora Um tiro por mentira Um tiro Um raio por mentira Tudo cabei, entupida O importante é o seguinte Os vídeos, o canal Tá tudo fora de ordem Eu não editei vídeo mais de vlog Nada, nada Tá tudo errado Tá tudo errado, gente Assim, vai ter que fazer É tipo o filme da Mar Vai ter que fazer A ordem jornalógica na cabeça Porque não tem Eu vou postar esse vídeo agora Gravei eu falando Ai, eu comecei A tomar a racutan E não postei Ai, não vou postar